Olá, galerinhas! Inscreva-se no canal e dá um like e vamos nessa! E hoje, o que temos pra hoje, filha? Quem tá fazendo aniversário hoje? Mamãe. Mamãe! Vamos no centro resolver algumas coisas. Eita! Saúde! Tô doente. E vamos gravar tudo pra vocês, tá? Tá? Galerinha, fiquem aí atentos que eu vou gravar tudo, né, filha? E também vamos gravar o bolinho, porque mamãe tá de aniversário! Mãe, não tem três dias, gente. E esse é o look de Ares, né? E essa tiarinha aqui, quem foi que deu a você? Tietinha Fá... B... Do Mimos da Sofie. Ela é muito linda, né, filha? Sim, e olha esse negocinho aqui espalhadinho. E os coraçõzinhos. Então é isso, gente. Fique aí, né, que eu vou gravar tudo pra vocês. Gente, será que ela fez um laço que colou aqui? Será, gente? Será? Então acompanha aí. Gente, a gente tá aqui no dentista, né? Estamos esperando ser atendido, que no caso sou eu, pra fazer a manutenção. A Ares tá com preguicinha ali, ó. Papai tá aqui. E é isso, gente. Gente, já estamos indo pro carro, né, filha? Vamos descer lá embaixo. Comprei algumas coisas aqui, ó. Nem mostrei pra você, porque foi bem corrido. A Ariel tá aqui. Comprei umas coisinhas. Saí do dentista. Aí vamos descer lá embaixo pra pegar... Camarão, né, filha? Beijo pra galerinha, filha. Acabou. E vamos lá. Ó, gente, passamos agora aqui no atacadão pra pegar só algumas coisas. Carrinho? É. Mas é só umas becheirinhas mesmo. Bora, vem. Então vamos lá. Aqui, ó. Bora. Consegue equilibrar? Vou te ir batendo, deixa a mamãe te ajudar. Pera aí. Vem. Gente, olha, eu vou dar uma culpa aqui pra pegar as pessoas. Porque só porque ela... Ela garrafinha pequenininha, a porta ele se expressou. Ele quer a garrafa grande, né, filha? É. Gente, acabamos vindo em outro mercado, porque não encontramos o que tava procurando lá. Aí a gente veio aqui, ó. No outro mercado. Vimos do mercado, né, filha? Aí compramos lá. Eu nem mostrei pra vocês, gente, porque foi uma coisa bem rapidinha mesmo. Só uma becheirinha. A Arielle pegou o que, filha, pra você? Pegou uma rufles. Aí estamos indo almoçar. Aí estamos indo almoçar, né? Depois que a Arielle almoçar, a Arielle come a rufla. Gente, ó. Tô toda descabelada aqui. Toda descabelada do camô que tá fazendo aqui. Ó, gente. Vimos almoçar agora aqui. Né? Na fábrica da moda. E vamos almoçar. Estamos mortos de fome. Já é um e pouco da tarde. E aí, filha? Tá com fome? Tá? Sim? Ó. A praça de alimentação aqui é assim, ó. Tá vendo? Olha, gente. A Arielle tá aqui, ó. Tomando a coquinha dela. E esse foi o pratinho dela. Tira a mãozinha aí, filha. Ó. Esse foi o pratinho de Arielle. Né? Esse foi o de mamãe. Esse aqui. Oi. E esse foi o de papai. Agora tu vai comer, né, filha? Só uma galerinha que vai comer contigo. E assim, vem, galerinha. Gente. E aí, filha? Terminou de almoçar? Tá aqui, ó. O pratinho dela. Tá quase terminando, né? Pra gente ir pra casa. Tomar um banho. Né, filha? O que foi? O que foi? Hein, filha? Tá cansada? Tá cansadinha, tá? Quer dormir, é? É porque não pode falar de boca cheia, né, filha? É, é isso mesmo. Meus amores. Olha quem tá dormindo. A gente chegou, né? Arielle já veio dormindo no carro. Por isso que eu nem mostrei a vocês. Ó. Ela acabou capotando. Tá aqui dormindo, né? Aí, daqui a pouco... Eita. Tem até um negócio aqui no cabelo dela. Tipo uma folhinha. Acho que caiu da árvore. Ela tá bem sonolenta. Eu vou deixar ela dormir um pouquinho. Porque daqui a pouco, ela... A gente vai... Você acordou, meu amor? Cuidou. Cuidou. Oi, galerinha. Oi. Você lembra que você dormiu no carro? Então é isso, gente. Eu vou preparar... Começar o preparo agora do caldinho de camarão, né? Gente, eu tô com esperança. Para mostrar... Eu tô com esperança no pé. Para mostrar os nossos preparativos. Tá, gente? A Arielle tá aqui, ó. Ainda com aquela batatinha que ela comprou. Acordou, não foi, filha? Olha como tá vindo. Vem igual a outra pequenininha azul. Hum... Com o mesmo gosto. Ih, é, meu amor. Ah, ela tá tomando um fermentado. E... A verdade, eu deixo o fermentado para comer... É, do final. Depois, né? Ah, entendeu. E eu tô fazendo um caldinho de camarão, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, isso parece uma minhoquinha. É, mas isso aqui, ó. Gente, isso aqui é o filézinho que tem de camarãozinho salgado. Esse aqui eu coloco no final. É, bem pequenininho. Pra tu jogar depois quando o caldo tá pronto. Isso. Aí, a gente compra assim, ó. Salgadinho. E joga só quando tá pronto. Eu vou mostrar pra vocês o camarão grande, né, filha? Ó, compramos aqui, ó. O camarão. Tem dois quilos de camarão aqui. Olha o tamanho desse camarão, gente, ó. Aí, eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu já tô, como eu já comecei a tirar. É, aqui, ó. A cabeça, o rabo e as patinhas que ficam aqui. Pra poder fazer um caldinho de camarão. A gente vai fazer um caldinho de camarão, né, filha? Acompanha aí. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês, tá? Olha, meus amores. Olha. Ele aqui tá só no coco, né? Tá vendo? Aí, eu tô cozinhando a batata. Que eu vou bater no liquidificador e jogar aqui dentro. Tá? Aí, vocês vão ver como vai ficar no final. E depois, eu adiciono um creme de leite, gente. A Arielle tá aqui, ó. Brincando. Já chegou os salgados aqui. Depois, eu mostro pra vocês. Que vai ter vídeo, sim, do aniversário. Né? Eu vou dividir o vídeo em duas partes, tá bom? Né, filha? Aí, vocês vão ver tudo. O bolo. O que... O salgado. Escolhi. Foi você que escolheu, filha? É verde. É verde, né? Gostou, mamãe? Gostei, mamãe. Eu amei. Olha, amores. Coloquei aqui, ó. As batatas. Aí, já dá... Ó, fica bem... Grossinho o caldo, tá vendo? Aí, depois, por último, eu vou adicionar... Um... Um creme de leite. As visitas acabaram de chegar. Tietinha Fabi, Tietinha Daniel. Vou mostrar pra vocês, tá? Olha, gente, quem tá aqui, ó. Tietinha Fabi. Oi, gente. Ela tá aqui preparando o topo do bolo, né, Fabi? É, a gente vou tentar recortar e vou passar ele pra aqui, ó. Pra aqui. Pra cartolina. Pra poder fazer um topozinho de folha. É bem simplesinho. É tipo umas folhinhas, né? A gente vai tentar fazer aqui e vamos mostrar o resultado pra ver como fica. Se der certo. E Tietinho El tá aqui, ó, gente. Tudo bom, gente? Aniversário de Fernanda, né? Viemos aqui comemorar essa data tão especial, né, gente? Vai ser bom demais. Gente, olha, vou mostrar só por alto como foi que ficou aqui. E o resultado final vocês vão ver no próximo vídeo.